Fala galera do YouTube, beleza? Pessoal, se você abrir aí o WhatsApp agora, você vai perceber que ele está fora do ar. E nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a como usar ele mesmo estando aí fora do ar. Então galera, primeiramente vocês vão ter que ir na App Store e vão baixar esse aplicativo aí que se chama Hotspot. Sheld Free. Após o download dele acabar, vocês vão abrir ele. Quando você abrir, vai aparecer esta mensagem aí. Vocês vão clicar naquele X ali em cima. Vão clicar em Instalar Perfil. Allow. Pronto. Se aparecer essa mensagem aí, que está conectado, quer dizer que o VPN já está rodando no seu iDevice. Aí você já pode fechar o aplicativo e usar o WhatsApp aí à vontade, sem nenhum problema. E aí 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 E aí